Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você ama cabelo curto, e quer mudar o visual, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer os cortes de cabelo curto para mulheres de 45, 50, 60 e 70 anos tendência, cortes de cabelo modernos. E se você assistir esse vídeo até o final, vou deixar um presente especial para você que ama cabelo curto. Então curta esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui temos vídeos de dicas de corte de cabelo todos os dias. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo. Estou em dúvida em qual corte de cabelo curto usar, então veja esse vídeo desse corte elegante para mulheres modernas. Ter cabelo curto oferece uma liberdade de estilo incrível. Você pode experimentar diferentes cortes, texturas e cores para encontrar o que mais combina com você. Desde um corte peixi elegante até um bob moderno, as opções são diversas. Além disso, cabelo curto permite que você use acessórios de maneiras criativas, como presilhas e tiaras, para dar um toque especial ao visual. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são inúmeras. Além da praticidade e liberdade de estilo e sensação de leveza. Então, se você está pensando em mudar o visual e experimentar algo novo, não tenha medo de cortar o cabelo curto. É uma escolha que pode trazer muitos benefícios e renovar sua autoestima. Esse novo modelo de corte de cabelo curto está sendo bem recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Veja que o modelo desse corte é bastante assimétrico, e não compromete seu cabelo mesmo se for mais fino ou mais volumoso. Recomendamos esse corte para mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para dar muita leveza ao visual. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse corte é perfeito para mulheres modernas e empoderadas, pois ele é um corte curto na nuca com a franja mais comprida podendo fazer inúmeros penteados. O corte de cabelo pixecuta é ideal para quem tem pouco cabelo. Se você estava buscando inspiração para cortar o seu cabelo, agora achou! Esse corte é um dos mais famosos entre a mulherada, pois ele proporciona estilo, elegância e praticidade, tudo em um único corte. Deixe seu comentário o que você achou! Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtinho médio. Difícil falar de corte de cabelo curto feminino sem falar do corte chanel. Queridinho das brasileiras, esse clássico nunca sai de moda e pode ser uma boa escolha para quem quer investir nos fios curtinhos sem radicalizar. Tradicionalmente, o corte chanel é aparado na altura do queixo e tem as pontas 100% simétricas, o que dá mais modernidade e elegância ao visual. E esse foi o resultado final desse corte super moderno e elegante. Gostou? Deixe aqui nos comentários! O próximo corte é de um dos cabeleireiros mais renomados aqui no Brasil, chamado NLL Carmo. O contato dele estará na descrição deste vídeo, já que ele possui um salão em São Paulo. Portanto, se você quiser entrar em contato, é só agendar. O nome desse corte também é chanel de bico. Veja como ele realiza todo esse processo em camadas, separando cada parte do cabelo para criar um volume bem generoso atrás. Observe que ele vai aparando as pontas, realizando um processo de repicação unilateral. Dê uma olhada no incrível resultado que esse corte de cabelo proporciona. Fique até o final deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar a cidade de onde você nos assiste. Na descrição, deixaremos um presente gratuito apenas para as mulheres que acompanham. Você ficará impressionada com o resultado final enquanto ele vai retirando todas as camadas desse cabelo, revelando as pontas do cabelo curto. Veja como esse corte curtinho fica maravilhoso. Confira! Fique até o final deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e se inscrever no canal. Fique até o final deste vídeo, se inscrever no canal. Fique até o final deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Fique até o final deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Fique até o final deste vídeo, se inscrever no canal. Fique até o final deste vídeo, se inscrever no canal. Fique até o final deste vídeo, se inscrever no canal.